E aí minha gente, tudo bem com vocês? Eu estava ansiosa por essa resenha dessa coisinha aqui que quem usar vai perceber que a palavra coisinha é apenas uma forma de falar, não é uma mera coisinha essa daqui é a Keramide Ampoule da Keraziz ela contém 200ml e é low pool e a palavra Keramide é a junção entre queratina e ceramida e a proposta é para cabelos danificados e aqui tem uma precisão bem interessante que é a seguinte tratamento que melhora em até 82% da maciez do cabelo eu fiquei assim pensando, como é que será que chega nessa precisão de porcentagem? não faço a mínima ideia mas o que importa é o seguinte quando você usa, de fato o cabelo fica muito macio, gostoso e também dá para perceber força no cabelo, certo? e no caso em relação a quais tipos de danos eu anotei aqui para poder ficar um pouco mais fácil então por exemplo, quem tem cloração, que é o meu caso, está incluso quem tem também no caso descloração, que também é o meu caso, está incluso quem também usa algum tipo de química que pode ser relaxamento, botox, progressiva não importa, qualquer química também está incluso mas também você que tem cabelo que é rígido, cabelo que está áspero também está aqui neste bolinho eu achei a proposta muito interessante e vamos lá para essa resenha só que antes disso, eu te peço primeiro uma coisa deixa para mim o like, a maior parte assiste mas não deixa o like, deixa o like para mim que ele é importante e também me conte se você usou algum produto da Keraziz, quero saber aqui embaixo o que você usou e como que você sentiu ele em seu cabelo eu quero muito saber, isso também é muito importante e agora vamos aqui para a parte da aplicação aliás, antes disso fragrância porque a fragrância, gente isso daqui é um floral tão gostoso que você vai ficar assim, louco, encantado com o cheiro é uma delícia, não é forte, é gostoso mas é um floral assim, muito bacana sobre a parte da aplicação a aplicação de hoje é um pouquinho diferente então vamos lá para essa aplicação acabei de enxaguar o meu cabelo e usei apenas shampoo porém aqui eu desbracei ele todinho vocês podem ver e aqui está totalmente, ó, embaraçado aqui a escova não passa eu usei hoje esse shampoo aqui que é o Perfect Serum tem resenha, o link vai ficar aqui para vocês só que agora é hora de usar essa coisa linda aqui da Keraziz que é a Advanced Keramide Ampoule isso aqui, gente, olha só olha o quanto que ela é nisso estou usando longe, né? ela é isso aqui, ó não se movimenta está caindo sempre quanto o peso mas não é porque está descendo você pode ver que aqui não desce gente, isso aqui é um perfume sem igual eu vou iniciar por aqui para vocês poderem ver como que é a ação dela para desembaraçar o cabelo então, ó vou iniciar assim passando nessa metade todinha aqui passando aqui na frente e aqui, como é uma parte bem grossa é bom dar uma picadinha assim para que o cabelo receba todo o produto então, ó, apertar assim aqui também desse jeitinho aí também aqui nas pontinhas agora eu viro aqui com a escova eu sempre prefiro desembaraçar com a escova e olha só só o comecinho aqui é isso nem vou fazer corte, não vou apenas seguir aqui o baile desembaraçando esse cabelo desse jeitinho aqui, ó bem devagar segura aqui, ó para não quebrar o cabelo e assim que eu terminar de desembaraçar aqui eu vou mostrar o quanto de cabelo que caiu certo eu estou quase chegando aqui na metade eu vou assim, ó por dentro e por fora a melhor forma que eu vejo é pegar assim, ó por dentro e por fora ó ele está mais da metade e reparem o tamanho dessa mecha agora ele já acabou não gastei nem um minuto para poder fazer isso aqui tudo o cabelo fica totalmente desmaiado fora que a fragrância ela exala aqui no box que é uma maravilha e agora que eu passei essa metade aqui ó a quantidade que caiu na hora que eu passei o shampoo desbracei ele e agora também isso aqui hoje caiu um pouquinho mais porque eu fiquei três dias sem lavar o cabelo agora vamos continuar aqui com a aplicação e como vocês viram aí na aplicação é uma aplicação que ela derrete o cabelo ajuda a desembaraçar o cabelo e assim eu estou numa fase que eu preciso cortar meu cabelo porque está embarassando muito muito estou com muito noce de fada e tal então assim está difícil vou cortar estou ainda ensaiando certo o tempo de ação dela é rápido é apenas 5 minutos tá então é uma máscara de banho e gente quando você remove do cabelo aquele cabelo está com um toque gostoso está desmaiado está também com um toque que um pouco mais de força porque ela é uma hidro reconstrução dá para sentir isso no cabelo um pouco mais de força um pouco mais de resistência então quem também está com quebra com o cabelo assim um pouco mais fraco você está incluso também nessa máscara aqui ok e no caso em termos de composição então de novo deixa eu pegar aqui para poder ficar mais fácil então aqui contém extrato de moringa que vai trazer o que hidratação e também elasticidade também contém óleo de argã glicerina queratinolizada ceramida e também contém pantenol então ela é uma junção de hidratação e também de reconstrução ok o que eu achei dela gente achei excelente excelente demais e assim por que eu estava ansiosa porque quando eu usei pela primeira vez já faz uns quatro meses só que estava num preço bom depois ficou caro falei poxa eu vou esperar o preço cair para poder trazer resenha e a maior parte para aproveitar um preço melhor então é o seguinte lá no site ela usa que é parceiro do canal eu vou abrir aqui porque é o seguinte olha só tá aqui o site tá aqui a a máscara certo ela está por 49,12 certo o preço normal dela é 140 reais então assim tá num preço muito bom geralmente fica num preço também um pouquinho mais baixo que isso fica pode vir uns 100 reais o que ainda assim é um preço puxado certo então por esse valor aqui eu acho assim que tá valendo a pena demais sabe então tá aqui embaixo pra vocês lembra que usando meu cupom que é o CASSEAMARINHO10 você vai pagar com desconto de 10% e se você por um acaso escolheu o PIX como pagamento tem mais 10% de desconto ainda em relação a sua compra e isso aqui não é um patrocínio não é de forma nenhuma é porque de fato eu gostei eu usei achei ela muito boa e esperei o momento exato pra ter o melhor preço pra vocês porque sinceramente se for pra indicar só coisa cara não rola tá não rola porque eu conheço muito bem como é isso aqui e também eu busco o melhor preço porque sinceramente se eu puder pagar menos pra mim é melhor e também quero isso pra vocês se você usar me conta depois aqui porque eu quero muito saber a sua opinião e você vestir de fato o cabelo muito macio muito gostoso e o bacana é quando você sai do banho que você acaba realmente de lavar o seu cabelo e que você sente que ele segura a água e depois ao finalizar fica muito mais fácil então o cabelo fica mais gostoso mais macio mais soltinho e por mais que eu precise de cortar porque ele tá embaraçando e eu seja com dó você percebe que a qualidade do cabelo sabe é outra história eu vou até inclusive deixar aqui pra vocês embaixo o que eu usei na parte da finalização que não vai contar hoje nesse momento mas vou deixar certinho aqui o link do produto e também tudo que eu usei em relação a parte da finalização o cabelo tá simplesmente lindo e hoje é day after é isso aqui gente esse vídeo de hoje espero muito que vocês gostem um beijão todo mundo com Deus e até o próximo vídeo até o próximo vídeo